Ei, amores de minha vida, hoje nós vamos fazer a revisão de geografia. Bora, vamos lá! Nós estudamos os ciclos da natureza. Nós estudamos o universo e o sistema solar. O que é o universo? Hum, pense aí. O universo é tudo o que existe. As estrelas, os planetas, os satélites, as galáxias, os cometas e os asteroides. Hum, e o sistema solar? O sistema solar é o nome que damos ao conjunto de planetas. O sistema solar é formado por quantos planetas? Oito planetas. Vamos lembrar o nome dos planetas? Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno. Oito planetas. O nosso planeta é o planeta Terra. O terceiro planeta em relação ao Sol. O planeta Terra é conhecido também como planeta azul. O Sol é uma estrela que tem luz própria. E o Sol é muito quente. A Terra é o único planeta que tem vida. E para que tenha vida na Terra, tem quatro elementos que são essenciais para a vida dos seres vivos. Vamos lembrar quais são eles? Água, ar, calor e luz. Muito bem! Você está brilhando. Turminha, a Terra não é estática. O que significa isso? Hum, a Terra não fica parada. A Terra está sempre em movimento. A Terra tem dois movimentos. Vamos lembrar? Rotação, translação. Rotação é um movimento que a Terra gira em torno de si mesma. A Terra leva 24 horas, ou seja, um dia. A parte da Terra que está virada para o Sol representa o dia. E a parte que não está virada para o Sol é noite. Então descobrimos o dia e a noite. E qual é o outro movimento que a Terra realiza? Translação. Pense aí. Translação. O movimento que a Terra faz em torno do Sol. A Terra leva 365 dias para dar esta volta. A Terra vai mudando, ela vai virando. E cada vez que a Terra vai virando, uma parte vai ficar exposta ao Sol. Então, nós temos as quatro estações. Você sabe me dizer quais são as quatro estações? Verão, outono, inverno e primavera. Em cada uma das essas, cada uma das quatro estações, tem as suas características. Tem as frutas que predominam nesta época também. E é importante observar para nos proteger, para cuidar bem de nosso corpo. Quando estamos no verão, nós sentimos muito calor. Nós devemos usar roupas leves e uma alimentação mais saudável. Uma alimentação mais leve. E no outono? O outono tem muito vento. Então, nós temos calor e temos momentos de frio também. E no inverno? É muito frio. Devemos vestir roupas quentinhas e ter uma alimentação bem saudável. Uma alimentação com alimentos mais quentinhos. E na primavera? Ah, primavera. Primavera é a estação das flores. Também, turminha. Para cuidar tão bem de nosso corpo, é necessário consultar a previsão do tempo. Através da previsão do tempo, nós temos condições de saber se vai chover, se vai fazer, se o tempo vai estar nublado, ou se vai estar ensolarado. A previsão do tempo acontece por causa das condições do tempo atmosférico. E essas mudanças podem ocorrer a mudança no dia. Você já percebeu que às vezes o dia amanhece chuvoso? Quando está na hora do almoço, na hora de ir para a escola, o tempo abre aquele sol, ou às vezes chegamos na escola, o tempo está ensolarado. Depois vai ficando nublado e depois chove. Nós podemos ter o tempo mudando em um só dia. E a previsão do tempo é muito importante também para os agricultores. Os agricultores observam se vai chover, como estará o tempo para realizar as plantações. Turminha, vamos fazer a revisão com muita atenção e capricho. Beijos!